Existe uma dúvida que está me preocupando, e eu não gosto de ficar aqui debatendo. E a gente nem tem tempo para debater, vocês têm que ir para o clube fazer a habitualidade de vocês. Para a gente não perder tempo, eu estou, enquanto confederação, consultando a DFPC sobre o seguinte entendimento. Quando a habitualidade está escrita por calibre, não dá para entender direito como é que você vai cumprir isso. Tem gente que entende que você teria que usar todos os seus calibres. Outros entendem que o calibre seria um fator multiplicante, afinal de contas está lá escrito por calibre, e não com o calibre. Se tivesse no texto com os calibres, você é obrigado a cumprir oito treinamentos com cada calibre com, aí eu entenderia, estaria claro que eu sou obrigado a utilizar cada calibre em treinamento. Quando está escrito por calibre, gera dubiedade na interpretação. Pode ser entendido que o calibre é um fator multiplicante. Ou seja, se eu tenho dois calibres, eu tenho que fazer dezesseis habitualidades. Teria que fazer dezesseis habitualidades. As dezesseis podem ser feitas com um calibre só e eu cumpriria, porque o que importa é quantidade, ou eu teria que atirar com os dois calibres. Vamos consultar a DFPC. Estão enviando o ofício, na data de hoje, hoje é 3 de janeiro de 2024. Você está se preparando para pular carnaval, você está na praia, eu estou aqui no clube trabalhando com você. Um forte abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.